Bom, galera, essa daqui é a nossa primeira questão de diluição, né? Então ela diz o seguinte, uma solução estoque, opa, peraí, vamos grifar isso daqui que é importante, ó. Solução estoque, lembra lá na explicação do nosso assunto, né? De hidróxido de sódio, olha, a substância hidróxido de sódio, né? Que é o NaOH, esse hidróxido de sódio aqui, NaOH, é uma base. Foi preparado pela dissolução de 4 gramas de soluto, massa do soluto, em água, obtendo-se ao final 100 ml, 100 ml volume. E posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 ml, certo? Foi diluído para 250 ml, quer dizer, 250 ml já é o volume da solução 2, né? Porque foi diluído para 250 ml, então já é o volume da solução 2. Obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15 mol por litro, né? Quer dizer, já é a molaridade da solução 2, tá ok? Esses dois valores aqui, minha gente, já é da solução 2, tá beleza? Tá tranquilo? Agora, eu tenho a molaridade da solução 1? Ainda não, né? O que ele me deu da solução estoque foi a massa do soluto, 4 gramas, e o volume 100 ml. Mas a gente não tem aquela fórmulazinha da molaridade, que é a massa do soluto, dividido pelo mol, vezes o volume? Então eu posso achar a molaridade da solução estoque, como? Pegando 4 gramas, né? Que é a massa do soluto. O NaOH, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Mas ele deveria ter dado os valores na questão, né? Na23, O16 e H1, certo? Mas vamos lá. 40 vezes o volume. Quanto é o volume que ele deu? 100 ml. 100 ml. Vou ter que transformar para litro. Vou dividir por mil isso, né? Vai dar 0,1 litros. Aqui é 0,1. Então isso aqui vai ficar 4, né? Corta, anda, por 4. Que vai dar 1 molar. Opa! Isso aqui é a molaridade da solução estoque. Que eu calculei com 4 gramas e 100 ml. Aí ele já me deu o volume da solução 2, para quanto foi diluído, que é 250 ml. E para quanto ficou a concentração? 0,15 mol por litro, né? Aí o que ele vai perguntar? Repara aqui. Ele vai perguntar o seguinte. Olha aqui, ó. Vou me encaixar aqui na tela, bonitinho. Ok? O volume diluído. O volume diluído em ml da solução estoque. É. Olha lá. M1, né? M1, V1, M2, V2. A solução 1 é a mini estoque. Que nós calculamos a molaridade lá. 1 molar. Certo? Com 4 gramas de solúteo, 100 ml de solução e 40 gramas por mol do NaOH. Nós fizemos a continha lá. O volume diluído da solução estoque. A molaridade ele deu lá na questão 0,15. E o volume também ele deu. 250. Certo? Quando você fizer essa continha, 0,15 vezes 250, isso vai dar 37,5 ml. Porque eu estou usando o volume 250 ml. Então, o volume da solução estoque já sai em ml. Resposta B de bola. Valeu? Isso aí é fechado. Eu estou usando o volume 50 ml. Aberto como eu uso 50 ml.